Música Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone Mais um vídeo do nosso modo aventura Liga dos Exploradores Aqui no Phoenix Town Hoje a gente vai dar continuidade a segunda aula Em Uldaman Vamos enfrentar quem? Este túnel vai dar direto no coração de Uldaman Ah, mais um de corrida tem que durar Imagino eu que 10 turnos Escape dos Trogs nesse super seguro vagonete da mina Trogs a gente sabe que a gente viu que o tempo mesmo não é uma boa Porque os Trogs crescem com feitiços, né? Então a gente vai ter que pensar em um deck Melhor, meu Deus, não tem como você escolher aqui Como assim? Não tem como escolher? Então tá bom Cuidado, eles estão logo atrás da gente Espere Mas aí é sacanagem, vocês... Bom, deck montado, né? Ok, destroços Provocar, 0-3 sem tiragem da frente Um perseguidor telúrico, ok Um Trog caçador, ok E eu tenho... Causa 3 de dano Um inimigo aleatório Causa 10 de dano Meu Deus! Que que vai vir aí? Causa 3 de dano a todos os lacais inimigos Esse Kabum pode ser interessante Não pode atacar Tem que provocar Esse aqui dá pra segurar bem Ele não vai conseguir tirar da mesa 4, 5, 6 Ele tira da mesa Mas ele ferra todo mundo Eu gosto da ideia de colocar aqui um chamariz dos espetos Kabum Tá É, eu gosto da ideia de botar um chamariz Porque ele vai ter que bater Ele vai ferrar A gente ainda solta isso aqui Não queria acertar isso Eu queria acertar um dos que bate, né? Mas Mais drogue Mais drogue Isso aqui é boa Agora não jogar dinamite? Não, mas Olha só Papagaio mecânico Que carta interessante Ou não Só carta barata, né? O negócio é você realmente sobreviver Essa boneca Causa 3 de dano a todos os lacais inimigos Isso aqui é uma boa Que a gente vai tirar 2 E vai deixar um avariado Eu tirei esse de 4 E eu acho legal deixar esse papagaio aqui Eu acho que tá bom Porque pelo menos o papagaio dá pra trocar com alguma coisa Sem perder Eita Vem ver o retiro que eu disse Dá pra jogar mais um Kabum Mas é uma boa Não sei Compre 3 cards Eu só tenho 2 de mana sempre Fique um turno Mais perto da saída Muito bom Fique um turno Mais perto da saída Bom Mais uma vez Acho uma boa jogar o Kabum E eu vou trocar com quem? Eu vou trocar com esse aqui, né? Pelo menos eu não tenho um bicho na mesa ainda Com 2 de energia só Mas tudo bom Daqui a pouco vai cair pedra mesmo na cabeça? 6 turnos vai fugir Tá bom Tá bom demais Ó Vamos ver quem vem aqui Se você acertar esse aqui Você vai ajudar tanto Óbvio que você não ia acertar esse Né seu puto Bom A gente bota o papagaio Não pode Tem que prestar atenção na sua mana, cara Bom Ele vai ter que bater com os dois Esse daqui ele vai bater E vai morrer Esse daqui vai sobreviver Então a gente bate com esse aqui Pelo menos a gente sabe Que esses dois não vão ficar pro próximo turno Tava demorando pra esse golem vir É aqui que vem o dinamite É, dinamite aqui Tchau pra você Toma cuidado com esse troço Tu tiraste um pedaço dos trilhos Ah, e a gente pode forçar o avanço Mas pode deixar também aqui O nosso papagaio mecânico Vale mais a pena ter um bicho na mesa Nossa senhora Comprei três cards Isso pode ser bom Mas pode ser ruim também Bom Se eu jogar esses dois aqui Eu vou ficar a dois turnos De acabar esse negócio Vou jogar um Comprar três cards Olha esse kabum Bom Próximo turno Dependendo de que ele bater Eu posso me safar Não tá difícil Mas ele tá me batendo direto Calma, calma Calma que eu fiz merda Eu devia ter tirado Desses quatro e pouco daqui Ah, eu preciso de uma dinamite Será? Deixa eu ver Eu consigo tirar esse aqui Pelo menos a gente diminui No momento ele tem letal, né Dez Doze Eu tenho que Dar três de dano em todo mundo E ele ainda vai continuar com letal Eu precisava de mais um kabum Eu não tenho mais um kabum, né Se fodeu, babau Olha aí Tá, vamos fazer o seguinte A gente joga aqui Não mata ninguém A merda tá feita Mas em compensação Ele vai ter que bater Bastante aqui Vai ter que bater pelo menos esses dois Então Pode ser Uma boa essa Isso Bate com seus Bem mais fracos Ai, ai, ai Que que eu fiz Ah, mentira Que essa carta chegou agora Restaurar o dez de vida É o que eu preciso Em quatro, cinco, seis, sete, oito Ele não me mata A gente causa o dez de dano E tira esse mais fortinho Daqui E acabou, né Acho que é isso Eu acho que deu Vamos ver E tá aí Fugimos do poço da mina Foi fácil, vai Eu tô achando Eu tô achando Essa Esse desafio Esses desafios Do Do Liga Exploradores Bem mais fácil Do que os outros Que a gente teve Nas outras aventuras, né Mas vamos ver as cartas A aranha da tumba Suspiros ladrões pra caramba Você criar uma outra dessa É realmente interessante Mas é isso, galera A gente fica por aqui Em mais uma aventura Nossa Liga dos Exploradores Vocês curtiram? Deixa teu like aí Em breve a gente volta Com a nossa última parte Da segunda ala Até mais Tchau 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 Tchau